Música 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 Eu daqui sim Eu daqui sanará Remexo, menina, requer o dinheiro, o dinheiro I'da Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Você é meu carinho, você ainda vai chegar Eu tô com a gama de teira, eu tô com a gama de teira Até o dia da viada Você é meu carinho, você ainda vai chegar Eu tô com a gama de teira, eu tô com a gama de teira Até o dia da viada Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Você é meu carinho, você ainda vai chegar Eu tô com a gama de teira, eu tô com a gama de teira Até o dia da viada Você é meu carinho, você ainda vai chegar Eu tô com a gama de teira, eu tô com a gama de teira Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Eu tô com si, eu tô com sarará Remexe menina, me quero um dia até o dia da viada Vamos lá!